É isso aí galera, vamos conhecer hoje a BMW M2, agora em detalhes primeiramente Vamos mostrar pra vocês todos os detalhes interno e externo da BMW M2 Eu tô com a chave dela aqui na minha mão agora e nós vamos conhecer tudo sobre ela, vamos lá? Então galera, é interessante frisar que essa M2 aqui ela tá com kit M Performance, ela não vem assim Isso tudo que vocês estão vendo é opcional, tá? É as faixas, tá? O kit aerodinâmico estético de carbono Que vocês estão vendo aqui na lateral, tá? Esse kit estético de carbono aqui atrás também, beleza? Na outra lateral temos de novo? Temos um kit aqui aerodinâmico, olha só que legal, tá? Bem bacana E aqui na frente também mais um kit estético com os adesivos, tá? Até o pininho da roda M é original, tá? M Performance Então a gente tá aqui vendo a M2 por fora, tô mostrando aqui pra vocês o carro, tá? Muito bonito, pessoalmente A essa M2, galera Que carro muito bacana, galera Muito bacana mesmo E agora eu vou mostrar pra vocês aqui as funcionalidades da chave, tá? A gente tem aqui a chave, ela é toda cinza, tá? Diferente da linha Sport, que é vermelha A linha M Sport, que é azul As M legítimas São pratas, tá, galera? Então eu vou mostrar aqui pra vocês A funcionalidade da chave, tá? Vamos ver o que ela faz pela chave, tá? Ó, o carro está trancado, como vocês podem ver Vamos apertar e segurar Ó, abriu o vidro Por completo, ó E o teto solar também, já tava aberto Vamos fechar? Vamos Vamos ver o que que acontece, ó Fechei Apertei e segurei, ó Recolheu o retrovisor Fechou o vidro E recolheu o teto solar também Bacana O legal da M2, galera É que também tem o Cast Entry, né? A gente reconhece isso quando tem esses frisadinhos na maçaneta A BMW que possui os frisadinhos na maçaneta É que tem o Cast Entry Que é o caso dessa M2 aqui Então, vou pôr a chave dentro do bolso, tá? Vou pegar na maçaneta e, ó Destravou Bem legal o carro, galera Bem legal mesmo, tá? Então, essa aqui é a M2 E agora eu vou mostrar pra vocês por dentro como é que é a M2, beleza? Vamos lá agora Ao entrar na M2 No que que a gente vai deparar agora, tá? Primeiro, galera Eu vou dar ênfase no pacote M Performance, tá? Que é o que a gente não vê naturalmente, tá? São os tapetes, tá? Bem legal Olha isso, galera Esse tapete do carro É o do pacote M Performance As pedaleiras M Performance Isso aqui vem com o carro, é original Agora as pedaleiras são acessórios Inclusive, você vê aqui, ó A pedaleira original como é que é Até colocaram aqui, tá? Tá no carro E aqui atrás também Os tapetes M Performance Tá? Bem legal Aí o que eu vou mostrar pra vocês Agora É o volante M Performance também, tá? A chave Tá aqui do lado Beleza, ó Tá aqui Vamos dar a partida Na M2 E ver como é que é Pé no freio E aperta o Start Stop aqui do lado Vamos lá Ó o Cold Start Fazendo o Cold Start, galera Aí, ó A primeira ligada Muito animal, galera Muito massa Tá? Vamos conhecer agora Tudo sobre a M2 M2 em detalhe Pra vocês, galera Tá? Vamos conhecer por detalhes Porta do motorista Acabamento Soft Touch Alcântara na porta Com mistura de couro Tá? Então a gente tem Essa parte em couro A gente tem essa parte Essa parte aqui Em alcântara Com costura azul Tá? E a gente tem essa fibra de carbono Muito legal A textura disso aqui É muito agradável, galera Muito legal mesmo Galera Não preciso comentar Que o vidrão toque Tanto pra descer Quanto pra subir, né? E nem preciso comentar Que o retrovisor recolhe Rebate, tá? O único porém, galera É que vocês podem ver aqui Eu sempre friso É o retrovisor externo Que é fotocrômico, né? Como que você vê isso? Lembra Essa borda que tem em volta Você vê que tem uns frisinhos, ó Na volta do retrovisor inteiro Isso aí denuncia Que o retrovisor Ele é anti-ofuscante Então não é só esse aqui Que é anti-ofuscante Esse também é anti-ofuscante Entendeu? Então As BMW até 2015 Os dois eram Aliás, os três, né? Esse Esse E esse Era um anti-ofuscante No caso desse carro Que já é um carro Mais novo Perdeu o anti-ofuscante Do lado de cá Isso é geral Na linha BMW Eles perderam O anti-ofuscante Do lado direito O que é isso, galera? É corte de custo, tá? Então, beleza Então, os retrovisores A gente viu que eles recolhem Os vidros são um toque Tem fibra de carbono Vamos ver aqui como é que é, ó Farol com acendimento automático Aqui você desliga o farol Meia luz E farol normal, beleza? Não tem farol de neblina Porque ele deu lugar Aos radiadores As entradas As boconas Que tem lá na frente No para-choque, tá? A gente tem só o farol de neblina Traseiro, né? A gente vê aqui, ó Acende o farol de neblina Aqui a gente tem a alerta de faixa De colisão Tudo aqui embaixo Quando não tem Aqui é um porta-objeto Então ele eliminou o porta-objeto Para dar lugar a essa função, galera Mais uma vez Meu celular me atrapalhando Aqui no meio da gravação Mas não tem problema Silencioso Então aqui a gente tem Mudança de acabamento, tá? Porque esse carro Ele é mais novo Esse carro é 2018 Então o que aconteceu? Mudou o painel da série 1, tá? O painel da série 1 agora Tem esse design, tá? Ele faz esse corte aqui E tem essa costura E galera Não é imitação Se eu chegar bem perto Você vai ver que o painel É costurado mesmo, tá? Bem legal isso aí É inteirinho costurado o painel Então essa costura É uma coisa que faltava Na série 1 e na série 2 Porque dá um ar de mais requinte Para o carro, né? Pô, você entra no carro E tem um painel costurado Pô, dá mais requinte, né galera? Fala sério E esse painel de instrumentos Novo também ficou bem legal Mas o povo acha Que esse painel é digital Galera, ele não é digital Se eu chegar bem perto Aqui, ó Vocês vão ver que tem a bolinha Tá? Vocês vão ver que o Ó, vou dar uma aceleradinha Só para ver o ponteiro Passar em cima do 1, ó Ó, vou chegar bem perto Você vai ver que é ponteiro Ó, tá vendo? Então esse painel Não é digital Eu já vi mídia Dizendo aí, ó Ai, a M2 Ganhou painel digital Ai, a BMW Não é digital, galera Não é digital Vocês estão vendo aí Eu mostrei para vocês Bem de perto Que ele é de ponteiro Aqui é digital Aqui você tem uma tela digital Que vai daqui Até o fim Tá? Então nesse caso aqui Ela é digital Metade para baixo Tá? Isso aqui é ponteiro Ponteiro E ele não tem mais um acrílico Ele não tem mais aquele acrílico Aqui É direto no ponteiro Ó, você está vendo? É direto Então mostrando aí as funções, galera Aqui mudou a chave de seta também Que é nova Tá? BMW Antes você dava a chave de seta Ela não segurava Agora, ó Ela segura Igual o carro normal Ó Aí, ó Antigamente a BMW Você fazia assim, né? Mas não Agora vocês viram que ela segura Então mudou o funcionamento Da chave de seta Aqui é o farol auto automático Tá? E aqui é as funções Do computador de bordo Você clica aqui E vai mudando as funções, né? Km por litro Consumo instantâneo Velocidade média Velocidade em digital Muito legal Isso aqui também Olha lá Ela fica com a velocidade Em digital grande Que era o que faltava em BMW Ai, meu Deus BMW não tem o numerão Pronto, galera Está aí o numerão Tá? Vocês viram que legal? Bem bacana, né? Data Temperatura do óleo do motor Você pode simplesmente Desligar o computador de bordo Ou voltar para a autonomia Mas eu vou preferir Deixar no zero Que eu tenho certeza Que ninguém nem sabe Que tem essa função Então deixa aí Que aí no teste Vai ser bem bacana Esse numerão aí Que dá para ver A velocidade maior, né galera? Então aqui a gente tem No volante Limitador de velocidade Ó Então aí você pode Aumentando a velocidade Que você quer Ó E é legal Esse pontinho aí Que vai mexendo Conforme a velocidade Que você escolhe Ó Aí ó Ele volta tudo de novo Piloso automático Controle de som Computador de bordo Ó Você escolhe FM por aqui Bem bacana E esse volante M Performance é massa Você vê que ele tem Uns botãozinhos aqui Ó Só que para ligar Ele tem que apertar eles Simultaneamente Vamos ver se eu consigo Fazer isso Com a câmera No pescoço Ó Liguei Então eu liguei Com a câmera No pescoço E aí Galera Na imagem Ele está Com a imagem Piscando Mas isso é a imagem Da câmera O meu olho Vê ele fixo Tá É que a câmera Flagra ele De um outro jeito Mas se eu chegar Perto Ele para de vibrar Um pouco Ó Mas enfim Aí você vai mudando As funções Ó Tem várias funções Ó Ó Lap timer Tá vendo Ó Acho que tem umas coisas Para o lado de cá Também Ah não Não sei Acho que isso aqui É uma parcial Acho que conforme Você acelera também Ó Não Deixa eu ver Como é que é Tem um que ele Onde que é O O Vamos ver Ó Tem um Esse top Eu não sei Galera Eu juro que eu não sei Mexer nesse volante direito Não sei se tem que apertar De novo De um lado Ou do outro Não sei Mexer nesse volante Não sei mesmo Isso aqui é um negócio Que eu quero aprender A mexer Para mostrar para o pessoal Depois Esse volante M Performance Aqui Eu acho que quem tem Aí deve saber Se você por um acaso Tem esse volante M Performance Explica para nós Como é que faz Para mexer nele Que aí eu faço um vídeo Mostrando para todo mundo Beleza galera Então aí está o volante Legal Para onde você aponta Cara Muito massa Esse volante Ele é de Alcântara Galera Muito legal Lembrando que é opcional Esse volante Ele não vem nessa M2 Essa M2 galera Ela está com um pacote M Performance Que é o que vocês estão vendo aí Os tapetes O volante O kit aerodinâmico externo Tudo isso Mas enfim Eu estou aqui para mostrar o carro Para vocês Aqui a gente tem o painel central Com o iDrive O iDrive já touch Esse aqui é o iDrive touch Já Mas como assim galera Ele é touch screen Perdeu o controle Não Galera O controle Está aqui Eu consigo mexer pelo controle Está vendo Mas tem gente Que é chata Tem gente que é exigente Ai Eu quero o negócio touch Galera É muito mais simples Deixar por aqui Galera Olha aqui Você não precisa nem esticar A mãozona Lá no painel Mas para os mais exigentes A BMW Atendeu ao pedido Você tem aqui Tudo E é interessante galera Que agora A gente tem o botãozinho SOS Tá Ele tem até uma tampinha De segurança Para você não clicar Acidentalmente Então aqui realmente É o botão SOS Tá As luzes De LED Tá Inclusive aqui no parasol LED Aí ó Está vendo Assessor de chuva Retrovisão fotocrômico Mas falando da multimídia Ela tem internet Tá Então ela mostra Em tempo real Temperatura externa Um monte de coisa É Ela tem o connect drive Navegação Né Ela tem HD interno De 20 giga Olha lá Meu veículo Tecnologia em ação Isso aqui é legal Display esportivos Ah agora descobri Depois do Z1000 Que ela passa Que ela Que sobe o giro Então aqui Então aqui a gente tem O eficiente Da Dynamics Ó Bem legal Tá Esse aí drive novo Ficou bem bacana Manual do proprietário Tem também Tem conteúdos Configuração do veículo Luz interna Configurar esporte É bem bacana Também Aí ó Ventilação independente Rastreamento do veículo Verdade galera Esse carro você tem Pelo aplicativo do celular Tá Você põe no celular O aplicativo Você consegue Carro Você consegue Ligar o farol Buzinar Tudo pelo aplicativo Galera Muito legal Carro com muita Tecnologia Muita tecnologia mesmo Nisso a BMW Dá um banho Na Audi Dá um banho mesmo Aqui ó A gente tem Toca DVD Também Essa coletânea De músicas No caso É o HD interno Tá A M FM normal Tá Bem bacana O carro Bem legal mesmo O ar condicionado Dual Zone Tá E ele é Interessante Que ele é independente Mesmo Tipo se você Quiser colocar Ventilação no pé Por exemplo ó Colocar a ventilação No pé E na cabeça Do outro lado Você consegue ó Pera aí ó Não lembro Por que desse lado Não tá rindo Ele tá só embaixo Mas enfim Tem como fazer isso sim Acho que esse lado Não vai até a cabeça Enfim Mas se você Quer dizer Um do lado É desembassador Aqui é cabeça Aqui é pé Entendeu É isso que agora Que eu entendi E o outro É desembassador Que é só do lado Que você consegue ativar Isso aí Então Mas você consegue Fazer um negócio Desse Tipo assim É realmente Independente As duas zonas Tá Não tem limite Porque tem carro Que tipo assim Se tá no 16 Ele prende no 20 Você não consegue Colocar mais que 20 graus Desse lado Desse carro não Dá pra você ver Que é realmente Independente As duas zonas Bem bacana Aqui é touch Essas teclas Também Você pode ver Por aqui Você vai passando O dedo Ele vai salvando Aqui a gente mudou O console Você pode pôr A chave aqui A chave bem aqui E olha só Agora o porto de jet É deslizante Antes eram Os dois porta copos Que tinha aqui Agora você desliza Tem o 12 volts Aqui no meio Dois porta copos Aqui a gente tem Os modos de condução A gente tem O comfort Sport E Sport mais Galera Por ser um carro M Perdeu o modo eco pro Então começa No comfort Esse carro Começa no comfort É o modo Menos agressivo Ajuste equilibrado Sport Ajuste dinâmico Aí tem o Sport mais Condução dinâmica Com estabilidade reduzida Então tipo assim O carro já tá avisando Que é um demoninho Aí vamos ver aqui O câmbio galera Por ser um câmbio Ele é um câmbio MDCT De sete velocidades Tá Então vamos pôr a ré aqui Só pra vocês verem uma coisa Aí a câmera de ré Com sensor Com sensor traseiro Tá Engraçado esse carro Não tem sensor dianteiro É verdade Esse carro não tem sensor dianteiro Engraçado porque Tipo até a minha M135 Tem sensor dianteiro Esse aqui não Eu vou ter que descer Pra conferir Eu não tô acreditando No negócio desse Não eu vou ter que descer Galera Não é possível Que esse carro não tem sensor dianteiro Não 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 boto fé Não tem sensor dianteiro Como assim Meu Deus do céu Eu vou pular aqui Galera Não tem sensor dianteiro Que barbaridade Rapaz Não tem sensor dianteiro Não tem galera Não tem sensor dianteiro Que decepção Meu Deus do céu Mas enfim Vamos voltar aqui Pinchar mensagem Ele deu uma mensagem Que a gente tava com a porta aberta Tá Então mostrando a câmera de ré Com ângulo de viragem Tá vendo ele mostra os ângulos aí Bem legal E a gente tem o modo D Tá E a gente tem o modo S também Tá E aí pra desligar o carro É no modo D mesmo Que desliga Tá Esse carro é assim mesmo Ou você põe no modo N Pra desligar Porque esse câmbio galera Ele não é um câmbio automático Acreditem se quiser Esse câmbio é um câmbio automatizado Como assim? É um câmbio automatizado igual o Dual Logic da Fiat Ele é um câmbio automático Automatizado Entendeu? Ele é um câmbio robotizado Só que Não é igual um Fiat que dá tranco Esse aqui é um câmbio perfeito Entendeu? Tipo assim O DSG também galera É um automatizado Então é no mesmo esquema É um câmbio automatizado Mas muito bem feito Então aqui ó Voltando ao painel Aqui a gente tem o porta-luvas Com algumas coisas Vamos ver o que é que tem aqui Acho que é um manual da BMW Ah é o manual do volante Então provavelmente nesse manual galera Eu vou poder explicar pra vocês tudo sobre o volante É do volante M Performance Bem legal Ah e aqui tem algumas coisas sobre o carro Dados técnicos da M2 Test drive da Agulhas Negras Nossa Da Agulhas Negras Isso aqui veio parar aqui em Campo Grande Esse carro galera É da Froda BMW do Brasil Então esse carro veio pra cá Pra isso Então é o sistema de sonhar mancar Não quero mostrar pra vocês também Quero testar pra ver se é bom ou não Pacote M Driver Aumento do limite de velocidade para 270 km por hora Nossa Assistente farol alto Já mostrei pra vocês Bastante coisa interessante né galera Bem legal Mesmo, mesmo, mesmo Então eu vou mostrar pra vocês Vocês estão vendo aqui As diferenças Desse carro Bem bacana Aqui no banco A gente tem a inscrição M E aqui atrás também Vocês estão vendo Lembrando galera Que essa aqui não é a M2 Competition É até legal estar mostrando esse carro pra vocês Porque na hora que chegar a Competition Aí vai ser massa Eu mostrar pra vocês tudo né Bom, agora eu quero parear aqui Pra ver a qualidade do som Outra tecnologia fantástica É o Apple CarPlay Sem cabo É a primeira vez que eu tô testando isso aí Eu tô colocando aqui no meu telefone Olha lá Ah, mas tem que baixar um negócio Eu não vou pro cabo Olha lá Já passou Coloquei ignorar Galera Você tem o Apple CarPlay Aqui o meu Apple CarPlay Por Bluetooth Não tem Você não precisa mais de cabo Mostra aqui ó Minha bateria Tudo Vocês estão vendo Não tem cabo ligado USB Eu acabei de abrir pra vocês Aqui ó Não tem USB conectado Inclusive galera Isso aqui é um pênalti do carro Ele deveria ter mais de um USB Poxa Tem carro hoje O Polo Oferece três USB Argo Oferece dois E a M2 Um USB BMW Não é BMW Vamos pôr mais de um Vamos pôr mais um USB Nesse carro aqui Eu acho que ele merece Vamos ver aqui O Spotify Olha meu Spotify galera Minha playlist Realmente Bacana hein Gostei de ver a BMW Parabéns Gostei de ver O Apple CarPlay aqui Por Wi-Fi Por Bluetooth né Bem bacana Botão de foto Sim Aí tá gravando Gravar não Aí tá gravando Vai Toro o pau Galera Eu sei que vocês querem ver um barulho Então eu vou pôr aqui no Modo Sport mais E agora vocês vão ver Legal Vamos ver se o som é bom Meu Deus Galera Que som fenomenal Fenomenal É isso aí galera Agora vamos abrir o porta-malas Já destravou Porta-malas da M2 Como vocês podem ver aqui Alças pantográficas A gente tem a redinha lateral A gente tem aqui uma tomada de 12 volts Ganchos para fixação Aqui embaixo A gente tem O vedante Com compressor de ar E aqui a gente tem um kit de ferramentas Também galera Kit com algumas ferramentas Aí ó Chave de roda Ferramental Tá Bem legal isso aí A gente tem na M2 Tá E a gente tem uma redinha aqui também Vou mostrar para vocês A gente tem uma redinha aí Tá Para prender compras aqui atrás E o que que nós temos aqui galera O N55 Noto Desgraçada E o que que nós temos aqui galera O N55 da BMW Com 370 cavalos Muito legal Muito forte Tá aí ó O cofre da máquina Muito bacana galera Obrigado galera Obrigado Obrigado